E ai galera tudo bem? Sejam bem vindos Bora detonar com a XBOOL 3.0 E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Caraca que apertado. E esse vídeo eu vou soltar na madrugada. Eu quero ver quem acompanha o MClash. Quem que vai ver esse vídeo na madrugadinha. Essa eu quero ver. Deixa eu ver. 11 horas agora, galera. Eu vou soltar. Vou soltar. Uma e... Deixa eu ver. 1 e 9 da manhã. Vamos ver quem escrever nos comentários abaixo. Primeiro. Vamos ver quem que vai escrever isso aí. 1 e 39 da manhã. Dá uma olhada nas matches. Aqui estão. As matchmakings. Felizmente eu perdi essa segunda. Infelizmente. E é isso. Expo 3 a 0. Eu vou ficar por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Compartilha, comenta. Se inscreva. No próximo vídeo a gente se vê. Fiquem bem. Se cuidem. Estejam todos com Deus. Tchau.